Glamour, brilho, música. Pouco passavam das 21 horas e 30 minutos deste sábado, quando se viu que estavam reunidos todos os escondimentos para uma verdadeira noite de gala no cine-ginásio. Uma gala que devia eleger a mulher mais linda da província do Ijo e representante da beleza local ao concurso Miss Angola. O concurso cumpriu com os habituais desfiles em trajes diferentes e testes de cultura geral às candidatas, o que permitiu ao júri eleger as missas fotogenia. Simpatia, melhor de traje tradicional e turismo e cultura. O momento mais acordado estava reservado para o final com o anúncio do nome da vencedora e foi aqui que depois de um enorme suspense criado pelos apresentadores... A decisão do júri não foi do agrado da plateia nem das restantes concorrentes. Numa clara demonstração de falta de fair play e desrespeito à autoridade do júri, todas as restantes candidatas lançaram gritos de protesto. Só para cumprir formalidade. Ela não irá no Miss Angola, não irá. Não tem potencial, não tem. Bem antes do espetáculo, nós já vimos uma publicação que a Miss seria ela e nós não queríamos tentar nos convencer. Foi uma autêntica palhaçada, falta de respeito, palhaçada, falta de espalorização. Protestamos a eleição da Miss por quê? Porque nós ficamos confinadas durante uma semana e a suposta Miss já entrou como Miss. Nós fomos simplesmente cumprir formalidade. Só as de fora nos mandavam mensagens e áudios a dizer que ela já era Miss. Nós fizemos de tudo para tentar desistir porque nós não queríamos entrar mais em palco. E fizemos isso por causa do nosso coreógrafo, que é alguém que nós consideramos muito e gosta muito de nós. Decidimos então entrar em palco e depois da eleição da tal Miss Uij, fizemos aquela toda confusão. Protestamos mesmo. Porque a candidata não estava capacitada, não está capacitada para representar a província do Uij. e, aliás, não é do Uij. E ela tem um corpo artificial, afirmo categoricamente, sem medo de errar. O oficial como assim? É jardada. Ela é jardada. Nos últimos dias, notamos algo estranho. Tinha a candidata vencedora. Ela tinha muita intimidade com o vice e alguém do comitê, algumas meninas encontravam ela com o vice em abraços. O vice-presidente do comitê Miss Uij. No dia da gala que foi ontem, quatro horas antes, já haviam postado ela como a Miss Uij antes de acontecer a gala. Então, todas as meninas ficamos revoltadas. No salão onde foram para nos pintar, decidimos não participar mais da gala. Quando nos tiraram do salão para vir aqui, os que fazem parte do comitê disseram que não, não vai acontecer isso. E depois, quando chegamos aqui, os do comitê disseram que não, ela não vai ganhar isso, não sei o que, tudo mais. Nós queríamos que para destituírem até ela, porque se não destituíssemos, nós não poderíamos participar mais. Depois disseram que não, aí vai ganhar quem é a melhor. Mas, consoante os ensaios, tinha pessoa melhor que ela. Olha aqui. Nos treinos, em todas as meninas, ela não passava de duas ou três meninas que ser a melhor de duas ou mais de três meninas. Não tinha. Ela foi a que menos se dedicava. Foi a mais preguiçosa nos ensaios, mesmo nas coreografias, apresentações, tudo. Ela não se dedicava em nada. Formou-se uma imensa confusão para o desagrado dos organizadores e também de alguns integrantes da plateia. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti